E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, hoje eu vou fazer uma aula bem bacana da filosofia na transição do século XIX para o século XX, a partir de um importante pensador dessa época, Martin Heidegger, que vai criar as bases da fenomenologia. A fenomenologia que é a ciência da filosofia que estuda a relação do ser com o seu ente e os fenômenos que o rodeiam. Heidegger, ele está nesse momento onde o mundo no século XX está sofrendo grandes transformações e ele quer entender essas transformações e entender o papel do homem nesse processo. Quer fazer esse caminho junto comigo? Bora filosofar? Na aula anterior, a gente construiu as bases do pensamento de Friedrich Nietzsche e tudo o que o romantismo alemão construiu de tese acerca do ser humano. Uma visão pessimista, um niilismo que faz o homem perceber que ele veio para o nada, que ele vive para o nada, que ele vai para o nada. A vida perdeu completamente o sentido. E, em resposta ao romantismo alemão, vão aparecer dois movimentos importantes. Um na Alemanha e um na França. Eu quero que a gente perceba que agora a gente já está fazendo a transição da filosofia do século XIX para o século XX. Nietzsche está na segunda metade do século XIX. Schopenhauer está na primeira metade do século XIX. E o pensamento do século XIX passa muito pelo pessimismo desses dois pensadores. Essa transição do século XIX para o século XX, ela vai apresentar uma visão mais otimista do homem e da própria existência. A gente vai conhecer uma sequência de pensadores agora que vão valorizar o ser humano em sua natureza, vão valorizar o ser, vão entender que, sim, a vida tem um sentido. O primeiro deles que eu vou apresentar para vocês é Martin Heidegger, um alemão que nasce no século XIX, ele nasce no final do século XIX, mas toda a sua filosofia está no século XX. Ele vai desenvolver as bases de um movimento chamado fenomenologia. E, na prática, o que é a fenomenologia? É fazer com que o ser compreenda o seu ente a partir de todos os fenômenos que o cercam. Gigi, o que são essas três palavras? O ser é o próprio indivíduo. O ser é aquilo que é único. Ente é aquilo que define o ser. Ente é aquilo que está na essência do ser. Ente é aquilo que só eu tenho e que me define como único. Fenômenos é tudo aquilo que rodeia o ser e o ente. Fenômeno é tudo aquilo que, de alguma forma, aproxima o ser do seu ente ou distancia o ser do seu ente. Heidegger, dentro da fenomenologia, ele vai perceber o quê? O homem do século XX, gente, ele está repleto de fenômenos que o rodeiam. E esses fenômenos que o rodeiam o homem do século XX distanciaram o ser do ente. Eu, cada vez mais, me distanciei daquilo que eu sou. Cada vez mais, eu me distanciei da minha essência. Eu entrei numa cadeia utilitária que fez com que a minha vida perdesse o sentido. Só que, diferente de Nietzsche, Heidegger propõe um sentido para a vida. Ora, se distanciar o ser do ente fez com que a vida perdesse o sentido, o caminho para encontrar o sentido da vida é aproximar o ser do seu ente. Então, nessa aula, a gente vai ver como que o Heidegger propõe isso. Essa construção do ser a partir do ente influenciado pelos fenômenos. Fenômenos. Ok? Vamos para a aula? Então, esse cara, ele nasce em 1889. Então, ele é alguém que nasce no século XIX. Só que, na transição do XIX para o XX, ele está com 11 anos. Então, a gente considera Heidegger um filósofo do século XX. E ele vai ter seu grande livro publicado no final dos anos XX, O Ser e o Tempo. Essa aula, nós vamos passear nesse livro. Gente, é um livro muito legal. É difícil a compreensão. Mas ele tem uns meandros muito bacanas. E qual que é o ponto de partida de Heidegger nesse livro? Ele está falando o seguinte, olha, o homem do século XX, ele entrou num círculo de tanta coisa que aconteceu no século XX que tirou do homem o protagonismo de sua existência. Galera, pensa no século XX. Ele está produzindo isso no final dos anos XX. Então, ele está falando da Primeira Guerra Mundial, está falando ali do período entre guerras. Mas, se a gente continuar o século XX, a gente vai perceber algumas coisas interessantes no pensamento de Heidegger. Ele está entendendo que o século XX não foi do ser. O século XX foi um século dos fenômenos. fenômenos. O homem do século XX, ele tende a perder o protagonismo de sua existência. O homem do século XX se vê perdido em meio a uma série de fenômenos. O que o Heidegger quer com o ser e o tempo? Ele quer provocar o homem a voltar à sua essência. A voltar ao seu ente. Daqui a pouco, vocês vão entender essa relação de ser e ente. O ponto de partida que ele faz no livro, e que eu acho uma das definições mais bacanas de felicidade, é quando ele fala, olha, felicidade consiste em saber o porquê viemos ao mundo. Pessoal, isso é de uma riqueza. Mas isso é de uma profundidade que não cabe dentro da frase. Entendam. A felicidade consiste em saber o porquê viemos ao mundo. Para Schopenhauer e para Sartre, desculpa, para Schopenhauer e para Nietzsche, o homem está condenado à infelicidade. A vida perdeu completamente o sentido no nihilismo nietzschiano. Para Schopenhauer, por exemplo, o homem está condenado a essa vida infeliz. Heidegger vem num outro caminho. Ele fala, não. Há uma forma de ser feliz. O homem será feliz quando ele descobrir o real motivo pelo qual ele existe. Então, o homem, ele passa a vida estabelecendo metas, traçando caminhos para que ele encontre o real motivo de sua existência. Para Heidegger, nós não podemos nos entregar ao não saber. porque a angústia, ela faz parte de nossa existência. O que é a angústia? A angústia é a incerteza da vida. Angústia é aquele momento que a gente ainda não descobriu porque viemos ao mundo e em algum momento vamos precisar tomar alguma decisão. em algum momento a nossa vida precisa tomar um rumo. O que antecede a felicidade para Heidegger é a angústia. E a angústia, ela não deve ser para nós um motivo de tristeza. A angústia deve ser para nós um motor para que a gente descubra o porquê a gente veio ao mundo. Heidegger aqui coloca na mão do homem algo que o século XX tentou tirar. Aqui, o Heidegger coloca em nossa mão o protagonismo de nossa existência. Então, em algum momento o homem e entendam o homem não como gênero masculino mas entendam o homem como ser humano em algum momento o homem vai se descobrir. Se você ainda não descobriu o porquê você veio ao mundo, calma. Mas ter calma não significa ficar parado. Significa perseguir. E perseguir. E perseguir. Em algum momento o ser ao aproximar-se do seu ente ao se aproximar de sua essência ele é capaz de descobrir o porquê veio ao mundo. E aí ele é feliz. E aí Heidegger produz um outro problema em nossa cabeça. Quando a gente descobre o porquê viemos ao mundo nós nos deparamos com duas situações. A primeira ele chama de determinismo do meio natural. Determinismo do meio natural é quando as nossas escolhas são determinadas pelo meio que nós vivenciamos. Determinismo do meio natural é quando eu escolho a partir de uma convenção. É quando eu escolho a partir de algo que não nasceu em mim. Ah, meu pai é médico, minha mãe é médica, o consultório está pronto. Então eu vim ao mundo para ser médico. Só que o ser que descobriu que veio ao mundo para ser médico nessas condições ele não se aproximou do seu ente. Da sua essência. Ele escolheu a partir de um determinismo. Determinismo. E Heidegger deixa muito claro que se nossas escolhas são pautadas nessa primeira situação é muito provável que não sejamos felizes. Porque o meio não pode determinar aquilo que eu sou. Vejam, se o meio determina aquilo que eu sou eu estou distanciando o ser do ente. Porque eu estou abrindo mão da minha real escolha. Mas, cara, está tão mais fácil para mim. Pensa um casal de namorados, namora desde os 13, 14 anos, se vê aos 25, ela namorou a vida inteira com o mesmo menininho, ele namorou a vida inteira com ela, só que o namoro virou uma uma mornidão, virar irmão. Mas, convém que se case, porque ele namora desde pequeno. eu fico pensando onde vai chegar essa família numa profunda infelicidade. Porque o meio determinou suas escolhas. Uma segunda situação que Heidegger propõe, ele vai chamar de livre-arbítrio. E livre-arbítrio é a capacidade do ser de deliberar sobre a própria vida. É a capacidade do ser de fazer sua própria escolha. De tomar a sua decisão a partir de sua própria consciência. Livre de todo determinismo do bem natural. Livre de todas as convenções sociais. Livre de toda a metafísica. Para Heidegger, o homem, ele deve descobrir qual porquê veio ao mundo a partir do protagonismo de sua existência. Se livrando de tudo que o cerca. e aí ao olhar para o homem do século XX, a gente percebe o porquê que as pessoas são tão infelizes hoje. Às vezes com alunos de terceiro ano, alunos de cursinho, eu percebo ao final do ano alunos infelizes. E aí com aqueles que eu tenho mais intimidade, eu falo por que você está desse jeito? Ah, Gi, eu até passei em engenharia, sabe? Mas eu não queria isso. Tá, mas por que você não muda o rumo? Ah, mas está tão fácil para mim, já está tudo pronto, é só eu ser engenheiro. Veja quantos profissionais frustrados no mercado de trabalho, porque se vê em meio um determinismo do meio natural. Como que eu vou escolher a partir de um livre-arbítrio? Como é que o homem é capaz de deliberar sobre a vida e aí ser feliz? Aqui, ó. aproximando ser e ente. Para Heidegger, o ser precede o ente. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o ser é único. Aquilo que eu sou, outra pessoa não será. Quantas vezes as pessoas querem viver a vida dos outros? O filho quer viver a vida dos pais para fazer os pais felizes? O namorado quer viver a vida da namorada para fazer a namorada feliz? O funcionário de uma corporação quer fazer tudo para agradar seu patrão? Mas na sua essência há uma profunda tristeza. Há um profundo tédio. O que que a sociedade do século XX provocou em nós, segundo Heidegger? A sociedade do século XX provocou em nós uma profunda reificação. de o que que é reificação? Res. Res significa coisa. Para Heidegger, a sociedade contemporânea nos fez coisa, me fez um objeto. Me fez mais um dentro de uma cadeia utilitária. Eu sou só mais um professor na escola que eu trabalho. Eu só sou mais um morador da cidade onde eu moro. Eu sou só mais um eleitor dentro de um processo eleitoral. eu só sou mais um fiel dentro da minha igreja. Eu só sou mais um aluno dentro da sala de aula. A sociedade contemporânea nos tornou em um mais um. E à medida que a sociedade contemporânea foi fazendo isso conosco, a gente foi perdendo a nossa essência. A gente foi se distanciando do nosso ente. A sociedade contemporânea, na visão de Heidegger, nos colocou dentro de uma cadeia utilitária. levou o homem a viver dentro de um utilitarismo onde o homem não reflete mais sobre a sua vida. As pessoas não refletem mais. As pessoas simplesmente reproduzem. Então, quando se refere ao Giovanni, ninguém fala o Giovanni honesto. O meu ente é uma essência boa. Sou honesto. Ninguém fala isso. Fala o Giovanni, professor. Mas tem dezenas e centenas de professores. O Giovanni, torcedor do Corinthians. Mas tem milhões de torcedores do Corinthians. Se eu deixar de existir, se eu deixar de fazer parte daquele grupo, eu só sou mais um. A sociedade contemporânea, quando ela olhou para mim como uma coisa, quando ela me reificou, ela tirou de mim o significado da minha existência. que eu sou só mais um. Percebam quantas pessoas passaram pela sua vida e você nem sequer notou. Porque era só mais um. E à medida que a sociedade contemporânea, Heidegger vai dizer, à medida que a sociedade contemporânea olhou para nós dessa forma, ela tirou de nós o protagonismo existencial. Porque eu passo a ser o resultado que eu vou dar para minha família. Eu passo a ser os números que eu vou dar para minha empresa. Eu passo a ser uma engrenagem dentro de um sistema. Que se eu não tiver mais, outro vai ocupar. Dessa forma, a sociedade contemporânea distanciou o homem daquilo que ele é. E a vida perdeu o sentido. Pessoal, percebam como tem crescido, e isso pode ser utilizado muito em uma redação, como tem crescido doenças psicossomáticas na sociedade contemporânea. Como que depressão, angústia, síndromes, têm crescido de uma forma assustadora na sociedade. E Heidegger ao analisar isso, ele vai dizer, olha, sabe por que isso acontece? Porque nós não temos mais o olhar de reflexão do ser. é só mais um. É só mais um. A gente entra nessa cadeia utilitária. E essa cadeia utilitária tem como fim último em nossa vida o prédio. Essa cadeia utilitária faz com que o ser seja um ente dentro de uma massa, dentro de uma cadeia. E as pessoas estão gritando, olha, eu quero ser ouvido, me atendam. Só que a sociedade contemporânea não faz isso. Nos coloca dentro dessa cadeia utilitária. Mas, Gigi, o que você está falando aí? Ele está repetindo Nietzsche e Schopenhauer. como é que a vida tem sentido para ele? Aqui, olha. O que é necessário? Quebrar essa cadeia utilitária. Ao homem é necessário ele quebrar, ele sair dessa lógica. Porque colocar-se na cadeia utilitária gera uma crise existencial. E a ideia de crise existencial, Heidegger vai chamar de tédio. que nos dias de hoje nós chamamos de várias doenças. Heidegger chamou de tédio. Nós poderíamos chamar de depressão, de suicídio, de síndromes, de angústias, de tristezas. E aí, quando nós quebramos a cadeia utilitária, qual é a consequência em nós? Alegria. Então, o que Heidegger está dizendo aqui é, você quer viver, descobriu o porquê veio ao mundo? Quer viver de forma feliz e alegre? Quebra as cadeias utilitárias que encercam a sua vida? Roupa com os fenômenos que te escravizam. Em Nietzsche, nós percebemos que isso é impossível. Porque nós já estamos contaminados por essa cultura. Em Heidegger, ele vai dizer, não, olhe para a sua vida, perceba aquilo que deve ser quebrado. De uma forma de um livre arbítrio, delibere sobre a sua vida. quebre a cadeia utilitária, saia do tédio, e aí você vai encontrar alegria. Aí vai aparecer essa palavra aqui de Heidegger, design, 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 quer dizer, ser aí, ser aí, trazendo para a tradução da língua portuguesa, ser aí, design. E o que ele está dizendo com essa palavra? Ele está falando o seguinte, o que é o homem? O homem, ele é um ser que foi lançado num mundo que já estava pronto. Olha que interessante, nós somos jogados no mundo. 8 de setembro de 1982, eu nasci. E já existia um mundo milhares de anos anteriores a mim. Pois bem, se eu fui lançado num mundo que já estava pronto, o que cabe a mim? construir o meu ente. Dar significado à minha existência. Então, a ideia do ser aí é entender que o homem é um ser que foi jogado no mundo. Ele se deparou com uma realidade que já estava pronta. O homem, ele não escolheu existir. Ninguém me perguntou se eu queria nascer em Pouso Alegre ou na Inglaterra. Eu simplesmente me deparei com um mundo que já estava pronto. Ora, quando eu me deparei com o mundo que já estava pronto, esse mundo me fez uma coisa. Me reificou. Me fez um ente a mais. Um ser a mais. À medida que eu me deparei com o mundo que já estava pronto e me deixei guiar por essa reificação, a vida perdeu sentido. Então, o homem de Heidegger precisa encontrar um sentido para a vida. E vejam, não é o mundo que deve se adaptar ao homem. É o homem que deve se deparar com essa realidade pronta e encontrar o significado para essa realidade. É o homem que, de alguma maneira, precisa enxergar que ele tem que dar um significado quando ele aproxima o ser daquilo que ele é, do seu ente. É o que você me perguntou agora há pouco, Ana Clara. Certo? Por isso que o ser vem antes doente. Então, o que o Heidegger está dizendo? Ele está falando o seguinte, esse homem que se encontra e se depara com uma realidade pronta, ele passa a sua vida em três estágios. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender que quando a gente atinge o terceiro estágio, Heidegger vai chamar esse estágio de existência inautêntica. quando nós nos tornamos uma coisa, quando esse processo de reificação nos dominou, a nossa existência se tornou inautêntica. Por que a existência se tornou inautêntica? Primeiro, cada um nasceu original. Cada um possui o seu ente ao nascer. Passa a definir, criar seu significado. O problema é que esse ser único que nasceu, quando ele entra no mundo, ele vai perdendo a sua originalidade, porque ele vai se tornando parecido com o outro. Esse homem, segundo Heidegger, ele vai ficando massificado. De repente, você começa a andar com uma determinada turma e começa a perceber que seus trejeitos estão parecidos com aquela turma. E você começa a perceber que a sua linguagem está parecendo com aquela turma. Porque você vai perdendo a autenticidade de sua vida. Nesse momento, o homem perdeu sua essência, porque ele se distanciou doente. Tornou a sua existência inautêntica. O ser aí, que é esse ser lançado no mundo, ele tem que tomar cuidado para não perder a autenticidade de sua existência. Porque é exatamente isso que a sociedade contemporânea quer fazer com o homem. Tirar dele esse poder autêntico. E aí, talvez, você esteja perguntando, mas, gente, como é que eu não vou perder a autenticidade? Heidegger indica que nós podemos passar por três etapas de nossa vida. Não é que nós passamos. Nós podemos passar. Se a gente atinge... Já vou dar um spoiler, tá? Se a gente atinge a terceira etapa, ferrou. Perdemos o sentido de nossa vida. Então, antes de apresentar para vocês essas três etapas, eu quero que vocês compreendam que não podemos atingir a terceira. E qual que é a leitura que o Heidegger faz? A grande maioria da sociedade atingiu a terceira etapa. E quando ela atingiu a terceira etapa, a vida perdeu o sentido. Numa primeira etapa, Heidegger vai chamar de a existência em si. E o que é a existência em si? É esse homem lançado no mundo. É o desenho. É esse homem que se deparou com uma realidade pronta. Em algum momento de minha vida, eu olhei para o mundo e falei, ferrou. Sou eu. Isso aqui já existia antes de mim. Então, ou eu vivo a vida dos meus pais ou eu assumo a minha vida. E agora? É nessa hora que eu devo decidir o porquê eu vim ao mundo. O homem se depara com uma realidade pronta. É a existência em si. É aquele primeiro ponto ali. Ele é original. Nesse primeiro estágio, a gente se vê em meio a uma angústia profunda de descobrir o porquê viemos ao mundo. e precisando tomar decisões. No segundo estágio, Heidegger chama de desenvolvimento da existência. É quando o homem começa a criar relações com o mundo, com os fenômenos. Existir, para Heidegger, significa construir projetos e tentar realizá-los. Olha que interessante. Eu acho isso de Heidegger genial. nem todos os projetos que eu defino para a minha vida eu vou alcançá-los. Mas o que dá sentido à vida é perseguir esses projetos. Eu tenho hoje 37 anos. Eu quero, aos 40, estar com a minha casa quitada, com meus dois filhos já nascidos. Quero estar tranquilo no meu trabalho. eu tenho projetos da minha vida. Aos 40, eu vou conseguir estar dessa forma? Não sei. Mas existir, para mim, significa buscar realizar esses projetos. Eu tenho muita dificuldade com pessoas que... Eu tenho muita dificuldade com pessoas que quando a gente vai conversar, fala, ah, eu não sei. Não sei nem que eu vou jantar hoje. E aí, o que você está pensando quando voltar à quarentena? Como é que vai ser a tua vida? Ah, sei lá. Você acha que eu estou... Um dia de cada vez. É legal viver um dia de cada vez, mas a gente tem que tomar cuidado para que esse um dia de cada vez não seja uma muleta que a gente vai escorar nela. A vida é construir projetos. A vida é buscar realizar esses projetos. Quando eu chegar aos 40, e se eu tiver conseguido cumprir tudo que eu programei para mim aos 40, eu vou criar novos projetos. E aos 45, e aos 50, até o dia que eu morrer. Se há algo que Heidegger está dizendo para nós aqui é o seguinte, fique nesse segundo estágio, não passe para o terceiro. Porque o terceiro é a destruição da existência. É a destruição do eu. Na terceira, o mundo nos convence que aquilo que nós queremos não vai dar certo. na terceira etapa, nós nos tornamos iguais aos outros. Nós perdemos a nossa essência. Nós distanciamos ser e ente. A vida perdeu o sentido. Na terceira etapa, eu talvez vá chegar aos 60 anos e olhava atrás e vi que eu não construí nada. Que a vida passou e eu não fui capaz de decidir. Que as coisas foram acontecendo, 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 e nada se resolveu. Então, gente, em Heidegger, ele coloca no homem o protagonismo de sua vida. A gente precisa parar de esperar dos outros e assumir, de fato, o rumo de nossa vida. E se há uma dica que ele está dando para vocês é não caiam nesse determinismo do bem natural. Porque senão vocês vão olhar para trás e ver que vocês tiveram o eu de vocês destruído. Felicidade consiste em descobrir o porquê viemos ao mundo. aproximemos o ser doente, quebremos a cadeia utilitária, mergulhemos nessa alegria a partir dos projetos que nós vamos construir em nossa vida. Então, é isso aí, pessoal. Construímos as bases do pensamento de Martin Heidegger. É importante nunca perder de vista algumas palavras-chave. Ser, tempo, ente, design, que é o ser aí, felicidade e tédio. A partir dessas palavras, nós compomos todo o pensamento de Martin Heidegger. Logo, logo, vem um próximo pensador que acaba sendo uma consequência do pensamento de Martin Heidegger. Vou apresentar para vocês Jean-Paul Sartre e todas as bases do existencialismo do século XX. Quer conhecer Sartre e como que Heidegger o ajudou a compreender o homem? Bora filosofar! Música 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 Música